Salve galera, estamos chegando, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui de resultados do UFC Brooklyn. Vá aqui na descrição e compra a sua camiseta do canal Knockout, primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vamos falar aqui agora de brasileiro, a gente teve Vinícius Mamute fazendo a sua estreia no UFC. Ele pegou uma pedreira, ele pegou o Alonso Manfield e não deu aí pro Vinícius. O Vinícius, pra quem não conhece, ele tem um bom cartel aí no jiu-jitsu, são nove vitórias na sua carreira, ele ganhou oito finalizando, então ele é um finalizador. Mas na noite de hoje, ele não conseguiu aqui quedar o seu oponente, ficou na trocação e eu vi ele como um lutador que ainda tá muito cru na trocação, o Vinícius. Tem que melhorar bastante aí o seu setor defensivo, os golpes do Manfield aqui na luta era o jab e depois o overhand, o pancadão. E todos praticamente ali conectavam, a guarda do brasileiro tava totalmente vazada e em alguns momentos ele tentava dar alguns golpes rodados. Inclusive no golpe que ele acabou sofrendo o Knockout, ele tentou dar um chute rodado, ele acabou errando o chute e acabou se expondo ali por um contra-golpe. O Manfield conectou, ele caiu no chão e aí o americano ali no ground-upound finalizou a luta. Então não pode somente aqui ter um bom jiu-jitsu pra você lutar de alto nível lá no UFC, pra você pegar a elite ou mesmo os lutadores de meio de tabela. Então tem que melhorar bastante aí o Vinícius Mamute. Foi a estreia, temos que dar um voto de confiança aí pra ele. Tenho certeza que na próxima luta ele vai voltar melhor, vai corrigir os erros e vai buscar a primeira vitória. Hoje não deu pra ele, melhor aqui para o Manfield que conseguiu mais um knockout aí pra sua carreira. Eu não falei só dessa luta, aqui no canto tem playlist, vão lá e acompanhem. Deixa o like aí pra ajudar o nosso canal, se inscreve. Logo mais eu tô de volta aí com mais um vídeo aqui de resultados do UFC Brooklyn. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho